Olá, eu sou a professora Jussara Ferreira, contadora de histórias. E hoje, neste vídeo, eu vou contar uma história de um conto popular da cidade de Araranguá, Santa Catarina. Você pode estar trabalhando assim com suas crianças também no dia do folclore, resgatar uma história da sua cidade, do seu estado, do seu município. Vamos lá então? A história é A Cobra da Itopava. Era uma vez, o rio, o rio Itopava, ficava lá na cidade de Araranguá. E lá existia uma cobra muito grande, coisa de se apavorar. Muitos disseram que viram, só não conseguem provar. Os colonos que moravam naquela região, ali pelo campinho, moldo pronto, os pigão, iam nos domingos no rio se banhar. Só que eles tinham muito medo. Será que a cobra vai aparecer hoje ou não? Morriam de medo desta cobra. Dizem que a cobra fazia ondas no rio por onde nadava. E se atravessasse a estrada então, nem um trator passava. Quem morava na beira do rio, como seu João, ouviu muitas histórias de pescadores apavorados com o coração na mão. Eu vi, eu vi a cobra da Itopava. Sorte que eu me escondi. Quando sumia um cabrito, um boi, um porco, algum animal nas casas na beira do rio, a cobra da Itopava era a culpada, pois escutou-se um assovio. Outros dizem que a cobra da Itopava já percorreu por todo o rio Araranguá, que foi vista lá por as bandas da Volta Curta, do Manhoso, da Barranca e até no Maracajá. E agora, onde será que essa cobra está? Deve estar fazendo estragos aí por onde ela passa. E ninguém nunca pode provar. Onde será que a cobra da Itopava está? Você já viu ela por aí? Ou será que é mais um conto popular? Pois agora, dizem que foi e dizem que é. Só não podem provar, nem homem, nem mulher. A cobra está chegando. Olhem só, ela existe mesmo. Ela está subindo a árvore. Ai, que medo dessa cobra da Itopava. Será que ela está procurando um terneirinho por aí? Uuuh, a cobra! Uuuh, a cobra! Uuuh, 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 uuuh. Essa cobra eu construí com rolinhos de papel higiênico. Você pode também estar construindo, está trabalhando essa história ou outra história aí com cobra, tá bom, gente? Quando eu era criança E nas rádios, nas mídias Já foi muito divulgada Muitas pessoas dizem que viram, né? Só não tinha máquina de sete na hora Pra bater uma foto Então, gente, é uma história muito legal Vocês podem estar resgatando Assim com as suas crianças As histórias antigas, aqueles contos As avós, os avôs Contam, né? Pra nossas crianças, pra nós também Eu me apaixonei por essas histórias E por isso, hoje eu sou contadora De histórias também Tá bom, gente? Então é mais uma sugestão Se você gostou do meu vídeo Clique aí no joinha Não custa nada Me ajuda a divulgar o meu vídeo E se inscreva se não é inscrito Já é inscrito? Muito obrigada Já são 23 mil inscritos E eu agradeço muito a cada um de vocês Sua participação é muito importante Pro meu canal continuar crescendo Tá bom, gente? Beijos E se inscreva lá no meu Instagram também Machado Ferreira Jussara E se você quiser fazer um curso De contação de histórias Eu também estou com uma parceria Com a rede pedagógica Com o curso de contação de histórias Beijos e tchau!